Você tem medo de escada? Não, eu não tenho medo, eu só tenho medo dessa daqui. Você tem medo de escada? Ó. Quanto ventilador, hein, Pietro? Aí, ó. Esse daqui é um Britânia. Britânia é isso aí? Uhum. Esses Britânia são bons? São. É? Aqui tem mais. E qual que é esses aí? Esses daqui. Oi? Oi, Pietro. Aqui, ó. Leia aqui, ó. É um... P... 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 H... Ó, vou dizer pra pai te ensinar um negócio. P... H se torna F. Então é P... U... Como que é? P... P... U... U... Fiu... É isso aí. É Fiu... É Fiu... Qual que é esse aí? Britânia. Esse é Britânia? Marca boa. Marca boa, é. Você compraria Britânia? Compraria. Qual que é esse aqui? Esse é Britânia, mas é diferente. Esse modelo é massa, né? Olha quantas passas tem, Pietro. Dá pra contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito passas. Viu que legal? Um, dois, três, dois. E aí, cara? Esse é diferente, né? É um circulador. Circulador? Um doenteno, mas é um circulador. Olha aí. Esse aí é de alumínio? É de alumínio? Esse aí é inox, né? É inox. Inox. E aquilo ali, ó? Que? Que marca que é aquele? Não, Arnold. Esse é qual que é? Arnold. Arnold? Aqui, ó. É um bicho. Pra que serve esse bicho? Sei lá, hein? Pra que serve esse aí? Esse daqui. Ah, aqui, ó. Tem que ler o que tá escrito aqui, ó. Calor. Não, lê em cima. Aqui, ó. Isso, ó. E como é que foi isso? Imbatível. Imbatível. Contra? Contra? Calor e mosquito. Calor e mosquito. Você viu só? E ele tem. Seis pás. Seis pás. O ar que a gente tem um gel, só que ele é de quatro. Qual que nós temos? Um gel, só que ele é... Ele só tem essas quatro aí. É mundial com quatro, né? Ele só tem quatro. Essas aqui estão quebradas, senão ele ia ficar certo. Esse aí, filho? Tem que um arno, mas é diferente. Vai ver. Qual que é esse? Tem que um arno, mas é diferente. Ah, ele é um ar de pedestal, filho. Aí, ó. Olha o pedestal dele. Pedestal. Ele é bom ou ele faz vento? Ele faz vento? Faz. É. Aqui é proibido o som. Não. Proibido o som? Não. Ele é silencioso. Ele quer dizer que é silencioso. Até quatro vezes mais silencioso e ainda mais forte. Você entendeu? Tá vendo? Esse daqui é um arno, né? E ele tá girando. Tá girando? Máquina de lavar. É Panasonic. Panasonic? É, Panasonic. Vamos abrir ela pra nós dar uma olhada? Olha, olha lá dentro. É uma Panasonic e não roda. Ah, não. Ela tá travada, né, cara? Ó, tem uma agitadora ali. Também tem gel, um negócio. Tem um bagulho ali pra limpar. E também tá desbalanceada. Não, é assim mesmo. Aqui tem uma... Qual que é essa aí? Lembra que eu falei pra você? PH é... É PH... PH é F. Filco. 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 Ah, é. Vamos dar uma olhada lá dentro? Ih, como que abre? Eu não sei. Não sei abrir. Aí, abriu. É... Ela tá travada também. Tá travada, filha. Eles deixam travada. O que é isso daqui? Copo. Nada. Isso aí são os copos. Tem o manual. Tem o manual, hein? Mas eu deixo a fechada. Não dá pra abrir. Qual que é essa aí? É um... Tem uma panada. É. Pode ver a marca. Aqui, ó. Tá marcado. Mas eu não sei o que é. O que que é isso aqui? Ah, gente. Como que é? G. G? Que marca é essa? L. Ah, bom. Vamos dar uma olhada. Aí, ó. Essa daqui... Tá tomando aqui. Ui. Fiz bagunça. Aqui tem uma olhada. E essa aí? Que marca? Ah, essa aqui, ó. Mídia. Mídia. Vamos ver como que é lá dentro? Ó lá, ó, Pietro. Cuidado da bagunça, né? Isso aqui? Tá fechado. Vocês são... Sei lá. O que é isso aí? Tanquinho, né? Tanquinho não é, né? Secadora. Secadora. Pra mim que tem mais lavador aqui. Oi? Eu vou ver se tem mais aqui, lá para ver se a gente... Não tem. Onde você vai indo? Aqui dos brinquedos. Ah, tá na porta dos brinquedos? Sumiu, Pietro. Sumiu. Eu tô aqui. O que que é isso aí? Eu não sei. Isso aqui é um jogo de pecinhas. Isso aqui é uma bocaneira de pecinhas. Você viu só? Quantas pecinhas? Isso, eu dei hot wheels. É uma pista de... Bolite. Um jogo de bolite. Isso é bom, né? Uma bola de futebol aqui. Vamos jogar futebol? Não, vai fazer bagunça. Não, não. Guarda a bola. O que que você encontrou aí, cara? Mais lavadoras. Mais lavadoras? Isso daqui qual é? Eu não sei. Tá escrito aqui o nome, ó. O que é isso daí, papai? Me mostra. Não, isso aqui é uma secadora. Uma centrífuga. Aqui, ó. Mais uma centrífuga aqui, ó. Isso, é isso. Isso é pra secar a roupa. Aqui tem mais um tanquinho. Tanquinho, né? Isso daqui, ó, pra aparecer. Eu vou pegar assim, ó. É? Como que é esse tanquinho aí? Tem que pôr isso aqui, ó. Mas pra que serve esse negócio aí? É assim. Eu não entendo nada. Pra que serve isso daqui? Também não sei pra que serve. Qual que é essa marca aqui? Leia pra mim aqui. Que? Essa marca aqui. Que marca que é? Essa daqui é... E... Não sei. Tem que ir daqui. Marca? E esse aqui? E essa marca aqui? É uma... Consor. Como? Consor. Ah, uma consor? Isso aqui já é uma... Isso aqui já é uma lavadora, né? É uma lavadora. Não deixa eu dar uma matéria aqui. 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 Não deixa eu dar uma matéria aqui.